Aux, mãe, posso perguntar uma coisa? Sim, claro. Vocês dois não namoram, né? Por que eu shippo? Oi, casal. Eu vou te agredir. Não mais seria o... Você estaria um casal lindo, bem lindo. E além disso, quero ter uma irmã. Por que fui ter um filho, meu Deus? Rox, sabe aquela vontade de afogar o filho? É essa a vontade que sou agora.